Olha, nós falamos ontem sobre o novo RG, que deve começar por Goiás, né? Ele vai ser um modelo ali nacional, mas ainda há algumas dúvidas sobre ele. Vamos esclarecer essas dúvidas, então, com o papiloscopista policial Sabi, que ia trabalhar nessa palavra, e gerente adjunto do Instituto de Identificação de Goiás, Raul Almeida, que está ao vivo aqui pela chamada de vídeo. Raul, bom dia, obrigada por atender aqui pra gente. Muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas, né? Claro que ainda tem um prazo, né, pra que os estados se adequem e comecem a produzir, de fato, esse documento. Mas conta aqui pra gente, ele vai ser um documento, um modelo único pro país inteiro, né? Exatamente. Bom dia a todos. Essa nova carteira de identidade é um modelo único, e de inovação, a maior inovação que esse decreto traz é a unificação com o CPF, né? Trazendo esse número único pra todos os estados. Vamos explicar pro telespectador o que isso significa, porque, por exemplo, hoje, há uma dificuldade, acredito que a gente pode dizer assim, pra vocês, principalmente pra Polícia Civil. Ontem a Patrícia Piazza trouxe a informação pra gente, e ela ainda citou. Eu sou de Minas, mas quando fui atualizar meu documento aqui, eu tive que trocar o número, porque era um número em Minas e outro agora aqui no Estado. Isso, para o malandro, facilita, né, Arthur? Porque ele acaba tendo vários números de CPF espalhados, e aí aquele estelionatário que quer falsificar um documento, por exemplo, essa questão de não ser unificado acaba facilitando. Agora vai ficar melhor, porque as pessoas não vão conseguir fazer isso. Exatamente. Atualmente, a pessoa pode ter 27 números de RG. Meu Deus. 27 carteiras de identidade diferentes. Com esse novo decreto, a pessoa passa a ter somente um documento, somente através do número do CPF, a carteira de identidade. E aí, por exemplo, teve gente que perguntou assim, aí o título de eleitor vai constar nesse documento também? Vai constar ou não? O número? O número em si do título de eleitor, não. Entretanto, tem esse novo documento, ele tem um QR Code, que possibilitará a inclusão de várias informações. Como, por exemplo, o número do título de eleitor, carteira de habilitação também? CNH, título de eleitor, carteira de trabalho. Entendi. Então, por exemplo, quando esse documento já passar a ser produzido, eu posso andar só com esse documento e não preciso, por exemplo, andar com a minha CNH, porque ali pelo QR Code vão conseguir puxar se me pararem numa blitz? Exatamente. Esse QR Code também permitirá ao cidadão utilizar a carteira de identidade digital, principalmente através do portal gov.br. E nesse portal gov.br, o cidadão tem acesso a todos esses documentos, inclusive. Entendi. E aí a pessoa vai conseguir andar só com esse documento ali, vai ser suficiente, ou pelo telefone, né? Que hoje em dia tudo é pelo telefone, até cartão de crédito a gente põe no telefone, né? Exatamente. Hoje em dia é tudo pelo telefone, através do aplicativo, o cidadão tem acesso a todos esses documentos. Entendi. Raul, e já tem uma previsão, assim, de quando de fato a gente vai poder ter esse documento, quando ele será confeccionado? E do custo dele, por exemplo, ele vai ter um custo, provavelmente, né? Então, os estados têm um prazo de um ano para adequar esse novo decreto. Nós aqui em Goiás estamos aguardando algumas informações da Receita Federal para a integração com o CPF. A expectativa é que no segundo semestre desse ano nós já iremos emitir esse novo documento. Esse decreto, ele traz a gratuidade para o cidadão que for renovar a carteira de identidade para esse novo modelo. Então, nessa primeira renovação, o documento será gratuito. Que bacana, então. Bom saber disso, Raul. Obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vai facilitar e muito, né? A nossa vida para andar com um documento só ou tudo ali no telefone, que o telefone a gente nunca esquece. Esquece o documento, mas não esquece o telefone. Mas também vai melhorar porque vai evitar, vai melhorar o trabalho da polícia porque vai evitar que as pessoas apliquem golpes. Eu não sabia dessa informação, de como uma pessoa pode ter tanto RG assim, né? Enfim, tanto documento assim. Raul, mais uma vez, obrigada, viu? Bom trabalho para vocês, bom restinho de semana. Obrigado. Até mais.